A turma da Vila Olímpica mostrou que não brinque em serviço e organizou mais um campeonato de futebol para ficar na história do clube. Neste domingo aconteceram as grandes finais. A torcida também mostrou que leva o negócio a sério. E num clima desse, de pressão total na arquibancada, todo o gol merece ser muito comemorado. Ainda mais sendo o único gol da partida, que rendeu outra taça ao esporão na categoria sênior. A sensação é enorme, né? Isso aqui não é uma família, o esporão, né? A gente vive isso aqui o ano todo na pelada e chega no meio do ano e tem esse campeonato que é maravilhoso, né? Somos tricampeões, né? A gente custa isso, o artilheiro também da competição, com oito gols, é alegria imensa. É uma família, não tem nada que pague isso aí. Isso é esporão. Entre um jogo e outro, apresentação das meninas do galo futebol americano. E depois, atenções voltadas para a finalíssima da categoria adulto. E com o empate por um a um, a torcida do esporão comemorou de novo. Pude jogar bem, né? Ajudar o esporão com a vitória. Fiz o gol também, graças a Deus, meu primeiro gol no campeonato. Graças a Deus foi na final ainda e a gente pôde sair campeão. E num dia maravilhoso como esse aqui na Vila Olímpica, com os campeões já definidos e festa nos gramados, só faltava uma coisa para completar o dia. Sabe o quê? Churrasco! Música O melhor momento da Vila Olímpica é esse momento que reúne as doze equipes, todo mundo junto, para participar no encerramento do campeonato. Pois é, e doze equipes, o que significa que a galera engaja mesmo. Todo mundo quer participar e a torcida também leva a sério. É, realmente a torcida quer participar e isso para a gente é muito gratificante. Por quê? Nós temos um campeonato, todo ano é uma tradicional e o Clube Atlético Mineiro que patrocina toda essa festa para os pessoal das peladas. Agora, o legal é o seguinte, algumas pessoas jogam, quem tem mais habilidade, mas agora é esse momento aqui. É o momento que pode vir todo mundo para curtir a festa, comer, beber? Aí o que acontece? A pessoa não está julgando, está criticando, mas quando chega aqui embaixo, acaba a raiva todinha. O melhor que tem é aqui embaixo. Um, dois, três, vai! Alô, 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 alô! Tem mais profeio! Alô, alô! Alô, alô! Vou festejar, vou festejar! Cabo, cabo! Cabo, cabo!